Mas acho que assim, existe uma certa dificuldade das pessoas saberem se proteger, mas tem uma coisa que é bem relevante que vale a pena a gente começar aqui a comentar. Acho que um fator que vai na direção de você conseguir trazer mais segurança está bem relacionado com a ideia de que você já tem um consumidor mais consciente. Você já tem um consumidor que já está mais atrelado, já está mais... Na verdade, ele quer mais segurança. Então, já que ele está entendendo que a vida está mais conectada digitalmente, você já começa a ter uma mudança de um objetivo só de você melhorar a usabilidade, a conveniência do determinado pagamento, para você também começar a incorporar nesse modelo de escolha do meio de pagamento de segurança. Então, não é mais uma situação entre escolher entre um e outro, mas, na verdade, você começar a ter o máximo de conveniência possível com o máximo de segurança possível. Tanto que agora você começa a entender que não só mais o modelo login e senha é o preferido pelo consumidor. O consumidor começa a ter uma vontade de ter outros perfis de métodos de acesso que seriam mais seguros ou talvez incrementais, adicionais ao método login e senha. Então, o interessante disso é, de fato, esses métodos alternativos de autenticação começam a fazer parte do que o consumidor espera de transações financeiras. Tanto que agora mais 60% dos consumidores estão dispostos a aceitar métodos alternativos de autenticação. O que, para mim, foi uma surpresa. Embora a ideia de você sair do modelo agência e você ir para o modelo digital seria algo para você ficar livre de situações que, de alguma maneira, te retiram a conveniência. Mas isso se tornou necessário e os consumidores estão começando a demandar isso e as empresas estão começando a entregar. E o mais interessante ainda é que, quando você tem múltiplos aplicativos, se você fez o download de múltiplos aplicativos financeiros e você utiliza esses múltiplos aplicativos financeiros, a sua disposição de aceitar esses métodos alternativos de autenticação é maior ainda. Ultrapassa os 70%. Então, assim, acho que é uma questão do consumidor que começa a aprender e entender que segurança vai fazer parte do dia a dia dele. Então, tem uma perspectiva de curtíssimo prazo, onde os consumidores têm uma dinâmica de, talvez, agora, entre 2020 e 2022, maior risco, porque o movimento de adaptação para maiores medidas de segurança está no meio do caminho. Aí, talvez, mais pra frente, agora, 2022, 2024, já seria um ciclo onde você já tem um maior ciclo de medidas protetivas. E, de 2026 pra frente, toda essa dinâmica que começa com essa maior predisposição do consumidor vai se encontrar com tecnologia e vai gerar uma situação onde você tem um cenário bem mais seguro. Mas acho que a parte mais importante foi tomada agora, né? Que é o consumidor que tem vontade de ter métodos alternativos de autenticação, porque ele entende o risco de segurança envolvido em transações financeiras online. Então, assim, isso já é um caminho interessante, isso já é uma forma de a gente conseguir se desenvolver pra esse lado de mais segurança, e, provavelmente, isso vai ditar o futuro. Provavelmente, isso tem a ver, né, com esse aumento de grau de conscientização do consumidor. Ele fica mais consciente dos riscos e ele passa a demandar isso quanto valor. E esse é um processo que a gente incentiva, que a gente acompanha. E aí, vocês podem fazer isso, acompanhar, continuar acompanhando aqui com a gente. Então, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vai ter sempre mais conteúdo sobre isso por aqui. E até semana que vem. Tchau, gente!